Na segunda-feira passada, o Hospital Moinhos de Vento recebeu os novos médicos residentes. A cerimônia de recepção aconteceu no Amfiteatro. Ao todo, a instituição receberá 20 novos alunos para o programa de residência médica oferecido neste ano. Dr. Nasi, superintendente médico, um momento especial esse. Recebeu os novos residentes. Para nós que estamos hoje iniciando o programa da residência, do segundo ano da nossa residência, com mais de 10 serviços já com o residente, é para nós um grande desafio, especialmente para um hospital privado, que pretende no futuro ser um hospital escola e, quem sabe, até uma universidade. Mas o programa de residência médica está muito sólido no hospital. Nós tivemos já no passado cinco residentes em cinco especialidades e esse ano aumentamos para dez especialidades. Acho que o hospital está começando a ter uma cara de um hospital de ensino, que é o que move a medicina nesse momento. Ensino, pesquisa e assistência tem que estar ligado. Esse tripé tem que estar sempre ligado? Sempre ligado. Nós estamos investindo muito também em pesquisa de ponta, com entidades financiadoras de pesquisa. O hospital precisa de recursos de toda a ordem, não só aquele advindo das seguradoras, mas também de fontes de pesquisa. Pesquisas da filantropia e pesquisas de ponta com a FINEP e o Ministério da Educação. Meus cumprimentos. Muito obrigado. Meus cumprimentos. Dr. Sérgio Brode é o coordenador desse programa de residência médica. O senhor está feliz hoje, né? Muito feliz. Eu acho que é um passo importante para a gente aqui no hospital, como instituição, poder receber novos residentes no programa. E ver que esse primeiro passo foi de muita qualidade. Então, foi de tanto sucesso que novas pessoas resolveram escolher a nossa instituição. Nós temos ótimos candidatos aí. Bons candidatos. Bons candidatos. A origem deles, Dr. Brode? Olha, são várias origens diferentes. Tem de faculdades aqui de Porto Alegre, tem de faculdades no interior do estado e tem até de outros estados. Quais estados? Mato Grosso do Sul e São Paulo. Mato Grosso do Sul e São Paulo. Quantas especialidades? São dez, é verdade? Somos dez especialidades aqui que temos residência médica, terapia intensiva, que é a UTI, medicina interna, que é a clínica geral, assim, podemos dizer, pediatria, nefrologia, cardiologia, radiologia, e ainda temos uma outra medicina interna, clínica médica específica do hospital da Restinga. Os chefes de serviço das especialidades do Moinho estão preparados para serem professores? Todos os chefes de serviço já têm experiência em ensino. Em outras instituições, como Santa Casa, Hospital de Clínicas, Conceição. Então, todos os chefes de serviço já têm algum tipo de titulação acadêmica e experiência com estudantes. Então, agora é um novo desafio formar residentes num hospital privado. Num hospital de primeira linha. Vão sair prontos para contribuir com a melhoria da qualidade da nossa medicina? Certamente, o diferencial do nosso hospital é a qualidade. A gente é acreditado internacionalmente em qualidade. Temos recursos diagnósticos, técnicos, pessoal de boa formação. Então, eles têm tudo para saírem daqui. Ótimos profissionais e muitos, com certeza, serão absorvidos pelo nosso hospital. Meus cumprimentos. Muito obrigado. Meus cumprimentos. O superintendente de educação, doutor Luciano Rames, momento mágico hoje. Eu estou vendo a alegria do doutor Prode, a alegria do doutor Nasi. Tem esse pessoal aqui dentro, não é? Quer dizer, tomando conhecimento direto de toda a tecnologia e qualificação que o Hospital Moins de Vento tem. Quer dizer, esses moços vão sair daqui muito preparados, doutor Rames. Isso é uma tranquilidade para a população, para as pessoas em geral, para a comunidade. Com certeza. Eu acho que hoje é um dia histórico para nós dentro do hospital, porque são novos programas de residência que iniciam. Esta é uma responsabilidade do hospital levar a nossa medicina para a comunidade e não só em termos de assistência, mas em termos de formação. Nós temos bons médicos, uma boa estrutura aqui, boas rotinas, uma boa medicina. Por que não replicar isso na formação de novos médicos, de novos residentes? É isso que a gente está fazendo hoje, então, com essa turma que tu pode ver aqui. É um dia muito feliz para nós, um dia muito, muito importante para a história do hospital. Meus cumprimentos. Obrigado. Direto do Hospital Moins de Vento, de Porto Alegre, recebendo hoje novos residentes médicos para o Jornal do Consumidor, Alexandre Aper. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto